O Fala Carlão já está aqui na COP, aqui do meu lado o ministro Paulo Teixeira, você está bom? Bem, vocês? Quais são as novas do seu ministério aqui para essa COP? Olha, em primeiro lugar, a ideia de uma agricultura regenerativa, para a transição para a agricultura agroecológica, restauração de cobertura vegetal através de florestas produtivas, recuperação de pastagens, diminuição de agrotóxicos e agricultura agroecológica e orgânica. Então, são as medidas da pasta. O melhor resultado é o plano safra nesses quatro meses. O plano safra nesses quatro meses aumentou em 30% a agroecologia, aumentou o financiamento para florestas, para bioeconomia, aumentou para a produção de alimentos. Esse era o grande desafio que vem sendo cumprido. O senhor fica aqui na COP até quanto tempo? Eu fico até quinta-feira, que eu volto com o vice-presidente Alckmin, eu vim na comitiva deles, participei de uma mesa aqui da Apex hoje, vou participar do ICA, participar da FAO e participo dos eventos junto com o presidente Geraldo Alckmin. E na quinta, nossa comitiva volta para participar do G20, que está acontecendo no Rio de Janeiro, G20 Social e depois o G20. O Brasil tem aberto muitos mercados fora do Brasil, então, para a agricultura brasileira. Isso chega também no pequeno agricultor? Chega, chega. Por exemplo, o pequeno agricultor ganhou um grande mercado de café na China por conta da Apex. A Apex está abrindo mercados que chegam no pequeno agricultor. O açaí é pequeno agricultor, café é pequeno agricultor. Então, tem muitos produtos que são próprios dos pequenos. É o cacau. Por isso, esses mercados que a Apex abre são muito importantes para os agricultores familiares. Maravilha. Eu falei aqui com o ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário. Obrigado, viu, ministro? Obrigado. Um abraço para vocês. É isso aí, gente. Ele fala Carlão, é sábio, é só prateleira de cima aqui. E é o seguinte, não vamos esquecer. Absolo, Andave e FAESP. Obrigado pelo apoio. Inscreva-se.